Olá, tudo bem? Eu sou Frederica Chiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia e Música para Todos. Hoje, traremos duas valsas ao som do piano e do acordeon. Pela Luz dos Olhos Teus, composição de Vinícius de Moraes, de 1975, e Valsinha, composição também de Vinícius de Moraes, parceria de Chico Buarque, de 1971. Espero que vocês gostem, gostaria de agradecer a companhia de vocês aqui no canal, mais uma vez pedir sua inscrição, seu like, que ative os sininhos para receber notificações, que compartilhem o vídeo com amigos e familiares que gostam de boa música. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês e vamos para as músicas. Obrigado. Música 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 Música